Leu, leu, lá! Leu, lá! No dia 26, VOTE INGESI! No dia 1, Michel Temer! Eu apoio a reeleição desse atual governo por causa da instalação de mais de 2.600 escolas em período integral aqui no Estado de São Paulo. Porque eles fizeram mais de 435 mil bolsas de estudo para os jovens. Pelas mais de 400 mil pessoas beneficiadas pelos contratos do FIES. Pelo 1.200.000 matrículas do Pronatec no Estado de São Paulo. Foram instalados no Estado de São Paulo mais de 18 institutos técnicos federais. Graças ao 13, eu consegui fazer vários cursos através do Pronatec. Eu sou a favor dos programas sociais envolvidos pelo governo. 643 municípios com a inclusão digital. Ela fez 625 mil moradias Minha Casa Minha Vida. Por todas as reformas sociais que o Brasil vem passando nos últimos 12 anos. Porque eles beneficiaram por mais de 4 milhões de pessoas com medicamentos gratuitos. Porque é mais mudança e mais futuro para a juventude do Brasil. Se você ama São Paulo, se você ama o seu país, vote Dilma 13. Michel Temer e Dilma. Dilma e Michel Temer. Dilma e Michel Temer. E no dia 26, eu voto Michel e Dilma. Dia 26, eu voto Dilma e Michel Temer. Voto Dilma e Michel Temer. Eu voto 13. Voto Michel e Dilma. Voto Dilma e Michel Temer. Voto 13. Eu voto 13. Eu voto Dilma e Michel Temer. Dia 26 é 13 na cabeça. Dilma e Michel Temer. Vamos à vitória. Eu, 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 lá. Dilma, Dilma.